Em carta enviada à sociedade, os bispos do Brasil pedem que candidatos a cargos públicos nas atuais eleições se comprometam com o cuidado e a proteção da Amazônia. Vamos acompanhar os detalhes no VT do Tarek Cardoso. Quando você estiver digitando o número de seus candidatos na urna eletrônica nas eleições deste ano de 2022, pense também na Amazônia. No último dia 5 de setembro, data que marca a celebração do Dia da Amazônia, o presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia, cardeal Leonardo Steiner, e o presidente da Repam Brasil, Dom Evaristo Spengler, apresentaram o conteúdo da carta Tempo de Sonhar, uma política para o bem comum na Amazônia enviada à sociedade, onde pede que candidatos a cargos públicos nas atuais eleições se comprometam com o cuidado e a proteção da Amazônia. Na verdade, a igreja da Amazônia já está com uma campanha, vote pela Amazônia, para que os nossos eleitores possam discernir entre aqueles candidatos que têm um projeto que defende a Amazônia e aqueles que defendem um projeto que leva, digamos, à destruição da Amazônia. O próprio Papa Francisco já havia alertado que a Amazônia é um território em disputa. Existem lá os povos tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhos que convivem com a Amazônia tendo a floresta em pé. Eles pescam, eles não depredam, não destroem a floresta e sobrevivem daquilo que a floresta produz. Na carta, os bispos enfatizaram, abre aspas, Fecha aspas. Segundo Dom Evaristo, é preciso que todos os cristãos repudiem as autoridades políticas que promovem a destruição da Amazônia, incentivando práticas gananciosas que ferem a natureza e o povo amazônico. Nós não estamos defendendo a Amazônia por uma visão política. Nós defendemos a Amazônia e toda a casa comum por uma visão de fé. Nós cremos que Deus é criador de todas as coisas. E se Deus criou, colocou o ser humano para conservar e não para destruir aquilo que ele criou. O nosso planeta, se continuar no ritmo de consumismo e de destruição que está, em algumas décadas, em algumas gerações, nós não teremos mais um ambiente favorável para a vida humana, nem para a vida dos animais e nem para as plantas. As palavras do Papa Francisco na Fratelli Tutti, clamando por uma política melhor, foram citadas pelos episcopes, relembrando que para a construção de uma fraternidade universal, é preciso promover e proteger os direitos das pessoas e da natureza. É necessário preservar o meio ambiente, mas levando em conta o ser humano que nele vive. E por isso a carta tem sido muito explícita em que nós devemos escolher candidatos que estejam comprometidos com a Amazônia. Eu lhe dou um exemplo. A atual geração de deputados federais, os 91 deputados eleitos, pelos 6, pelos 9 estados da Amazônia, 46 deles votam contra propostas socioambientais, são da Amazônia e votam contra a Amazônia. Então a carta hoje pede que nós votemos em políticos comprometidos com a demarcação dos territórios indígenas, com o respeito dos territórios quilombolas, que levem políticas públicas para as populações ribeirinhas distantes, de modo especial no cuidado com a saúde e a educação desta população. Mas também temos uma preocupação com a violência que impera hoje na Amazônia. É necessário políticas que garantam a segurança e a paz aos nossos povos, e aos defensores da casa comum, os defensores da justiça e da paz, os defensores dos direitos humanos. Dom Evaristo reforça o convite para que todos os cristãos católicos possam ler a carta e estejam atentos para fazerem boas escolhas nessas eleições de 2022. Com certeza nós precisamos cada vez mais nos informar sobre o passado dos políticos, ver com quem eles estão comprometidos, com que causas estão comprometidos. São com grupos que estão destruindo a Amazônia ou que estão defendendo a Amazônia. É necessário que os nossos cidadãos, os nossos telespectadores, possam ler com carinho essa carta, possam se informar cada vez mais sobre a Amazônia e evitar deixar-se levar por fake news que se espalham normalmente com muita força antes e durante as campanhas eleitorais. E peço, sim, que Deus abençoe a todos no discernimento justo para que possamos escolher o melhor para o nosso Brasil e para o mundo inteiro, porque a Amazônia é um regulador do clima de todo o mundo nesse momento.